Olá, crianças! Tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia de literatura, e a tia Lívia separou essa historinha para vocês. O nome da história é Rapunzel. Vamos ouvir? Em uma pequena aldeia, um casal aguardava ansiosamente a chegada de seu primeiro filho. A aldeia é esse local aí que vocês estão vendo, onde tem bastante plantação. A mulher ficou com muita vontade de comer os rabanetes da horta vizinha. A horta pertencia a uma bruxa, que apareceu na hora que o homem escondido apanhava alguns rabanetes para sua esposa. E o homem se assustou quando a bruxa apareceu. Ela ficou furiosa e jurou pegar a criança assim que ela nascesse. Quando o bebê nasceu, a bruxa apareceu, pegou o bebê escondido dos seus pais e levou para bem longe de onde eles moravam. Como era uma menina, a bruxa a chamou de Rapunzel. Colocou em uma torre muito alta, sem portas. O tempo passou e Rapunzel transformou-se em uma linda menina de longas tranças. Rapunzel passava o dia penteando o cabelo. Um príncipe caçava na floresta e achou a torre de Rapunzel. Logo viu a bruxa chegar e gritar, Rapunzel, jogue as tranças! Mas o príncipe viu a bruxa subir na torre pelas tranças. Quando ela foi embora, o príncipe foi ao encontro de Rapunzel e passou a visitá-la. Então, um dia, a bruxa descobriu que o príncipe estava visitando Rapunzel. Então, ela, para se vingar, cortou os cabelos da Rapunzel e resolveu pregar uma peça no príncipe. Quando o príncipe apareceu e chamou para o Rapunzel, a bruxa jogou o cabelo dela que já estava cortado. Ele subiu, subiu na torre e quando ele chegou lá em cima, a bruxa empurrou ele e se machucou no espinheiro. O príncipe nunca mais viu Rapunzel, mas em um dia, ele passeando, bateu à porta de uma moça para pedir alimento. E a moça que atendeu o príncipe era Rapunzel. Quando Rapunzel viu o príncipe, regalou os olhos e nem acreditou. Tanto tempo que eles já não se viam. Ela abraçou o príncipe e contou a ele as coisas que a bruxa tinha feito com ela na torre. Não deixava ela sair e nem falar com ninguém. Mas ela conseguiu bolar um plano e escapar da bruxa, saindo de dentro daquela torre. E viveu por muito tempo procurando também pelo príncipe. E ele também passou um bom tempo procurando por ela. E os dois ficaram muito alegres de terem se encontrado. O príncipe levou Rapunzel para o seu reino. E eles se casaram e viveram felizes para sempre. Ah, eu adoro essas histórias que terminam com um final feliz. E vocês? Gostaram? Ainda bem que a Rapunzel conseguiu escapar da bruxa, né? Ainda bem que a bruxa desapareceu. Eu adorei saber dessa história. Bom, agora vocês já sabem. Peguem uma folhinha branca, lápis, borracha e lápis de cor. E caprichem no desenho que vocês viram da história. Desenhem a parte que vocês mais gostaram. Um beijo grandão para vocês. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.